Olá, Patinha! A minha coisa boa, eu fico já em cima! Prontos! Está tudo bem, homem? Está tudo bem, está tudo bem, Patinha! Gostou do amasso? Gostei muito! Prontos! Ia-me... Ia-me arrebentando o timpã... Então, homem! Não, é porque eu não posso ouvir o novo disco do Mixelva! Nem sequer pusei a língua! Mike, Mike! Então, Patinha! Então, o quê? Gostei muito deste amasso, deste brilhante! O que dicas vos traz hoje? Ora, muito bem! Como esta semana se adivinha muito calor... Olá, público caribe! Tudo bem, ah? Ai, meu Deus! É que eu venho muito acelerada! Então, é assim! Como esta semana se adivinha muito calor, não é? E eu trago dicas para quem é obrigado a trabalhar com este timpã! Ou seja, neste dia toda a gente sente um padeiro! Por pé estamos a pôr o pão no forno a toda a água! Ah, Patinha! Mas o calor não afeta todas as profissões de Portugal! Ah, ah, ah! Por igual! Não afeta o quê? Por igual, não! Não afeta, mas faz com que a gente queira mudar de profissão! Ah, é? Se você me perguntar a mim com este solofoto, estou a dizer em cima da minha pessoa! O que é que eu queria fazer? Eu dizia-lhe já que ia trabalhar para o supermercado para as horas frescas! Ah, então o que é que nós podemos fazer para enfrentar... Ah, eu até estou cansada! Por que é que nós temos que fazer para enfrentar o calor no trabalho, Patinha, na sua opinião? O quê? Olha, começa pela roupa! Adequar a roupa, portanto, à situação do trabalho, não é? Por exemplo, em vez de fatos e gravatas, a gente tem que andar com roupas esboaçantes... Roupa leve... Fresca... Que é para baixar o calor, tá vendo? Claro, claro! Principalmente na zona climacto-stérica! Ah, bem! Só que temos que ter cuidado também com a quantidade de frescuras, porque senão qualquer dia chega-me este senhor aqui, assim, de calção curta e descer pedaços e fica a melhoria-o todo com afrontamentos! Ah, olha! Não era nada que não me apetecesse! O quê? A melhoria-o com afrontamentos? Não, que isso já acontece! Ah, eu já vou dizer! Eu vou-lhe contar uma coisa! Ele tem há de santo, mas ele sabe mais que o Papa! Não, não! Eu falava vestir qualquer coisa mais fresca! Pronto, mas nem toda a gente pode fazer isso no local de trabalho, não é facinho? Olha, mas há quem possa e não faça! É? É! Quer saber quem? Por exemplo? Aqueles jornalistas do Jornal da Tarde e da Noite? Esses que vão para lá todos engravatados até o pescoço? Esses que podiam muito bem da cintura para baixo e todos captávamos de cueca! Estou-lhe a dizer, aquela que é muito bonita, a Clara de Souza e o... Rodrigues Guedes de Carvalho, não é? Rodrigo, Rodrigo! É isso mesmo que eu disse! Eles podiam muito bem, como estão da cintura para baixo, estão-me escondidos! Eles podiam ou não podiam ir mais à fresca? É preciso arejar de vez em quando por calor? Eles não podiam nada! Para já, às vezes, eles dão as notícias em pé, mas não é por isso! Eles iam estar assim à frente dos colegas de trabalho, acha bem? Ah, ah, ah! Olha o pudiquismo agora daqui! Ah, olha-me esta agora! Ah, então não pode ir enrolado numa toalha! Oh, fato! Ah lá, para se tirar a toalha e ficar ali ao fresco! Agora se levanta ou não levanta as notícias e aí é com eles! Não tenho nada a ver com isso! Desculpe, mas um jornalista não é um nadador salvador! Ai, meu Deus! Olha, oh, John! Quem pode, pode! Quem não pode! Eu não digo que o meu casamento vai desta para pior! É a segunda vez que isto caio! Vou desistir! Bom, o que eu estava a dizer é que quem pode, pode! Quem não pode! Que beba a água, que é como fazem no deserto! Os dromedários! Não, por acaso, estava-me a referir às mulheres! Os camelos têm duas bossas! Ah, está bem! Está fácil! Muito bem! Olha, por falar em bossas, vocês lembram-se daquela vizinha? Pronto, ok! Beba a água! Eu tenho! Aquela vizinha badalhoca! Quando não interessa! Ok! No outro dia! Oh, John, deixa-me contar! Eu sou paga para vir falar da atualidade! Então, eu fui incomodada, quase que chamei a polícia! Porque estava no afinfanço, janela aberta e uma pessoa estava a ouvir tudo! Eu já nem estou a falar no colchão, nem no estrado, nem na... Está a perceber? Eu estava a ouvir nos... Ai, ai, ai! Já estava nessa parte! Então, a dada altura, eu fiquei escandalizada! Porque eu começo a ouvir o marido dela a dizer assim... Ai, que bem aí os chines! Ai, que bem aí os chines! Olha! Ai! Eu fiquei para morrer! Porque eu disse assim... Bem, quem? Ai, eles não são só dois credos! Se ainda é pior do que eu pensava! Até me cuspo! Passado um bocado, é que eu percebo o que é que aquilo era! Porque eu ouvi assim... Tchinchom! Tchinchom! Pronto, fatinha tudo! Se viu? Muito bem! Muito bem! Isto é muito à frente para a minha cabeça! Que eu não estou habituada a estas modernices dos chineses e do Tchinchom! Pronto! Amor o Santo! Fatinha! Da joca! Da janela! Mas com o calor para sair de casa, só mesmo com uma ventoinha atrás! Ai homem, uma atrás e uma à frente! Mas como não dá para levar com nada! Olhe! Sai à noite! Sai à noite! E na praia deve evitar-se as horas maior calor entre as onze e as quatro da tarde, não é? Ah, ah, ah! Quem é? Oh, amor! Isso depende de pessoa para pessoa! Ah, é? Claro! A minha é entre as onze da noite e as quatro da manhã, dá-se-me causa afrontamentos! Ai, minha mãe do céu, valha-me Deus ao Pai e aos Santos! Que se eu não tenho o meu cargo para me salvar naquela hora, olha! Eu é logo dois ou três bairros frios gelados! Até e se o seu carro estiver em casa? Não toma duxos frios! Quem? Aquele mão de vaca? Diz-me logo para eu não desperdiçar água! Aquele! Apaga-me os fogos logo em dois e três tempos! Ah! Mais alguma dica sobre este calor? Que é embejosa! Olha, não há para a tua despaciência! Mais alguma dica sobre estes dias de calor? Não tenho mais dicas que não me apetece mais nada e já estou cansada e cheia de calor! E olha, vou-me embora! Está bem! Então, pronto! Felicidades para o seu programa! Até a próxima! Olha! Eu hoje já disse que eu adoro! Ah, eu também adoro! Fátima é coisa tão boa! Ai! Ai! Ai, homem! Eles estão-me gostando! Ai, comigo se coace! Não acredito! Não acredito! Quase que se me deu o cabo de um maxilar! Oh, meus queridos, vocês desculpem, mas hoje foi assim uma rapidinha porque eu tenho mais que fazer, amor! De um clave! Vais para todos nós, paz! Ai, lá, meus atores! Vou me desculpar! O que foi? Não acredito! Ai, adeus! Obrigado.